Salve, salve galera, Raiz Gamer na área com mais um vídeo aí pra vocês, seguinte, nesse vídeo a gente vai estar apresentando pra vocês o download aí desse conjunto, bem da hora aí mano, esse DAF XF no estilo brasileiro, mais essa granileira guerra arqueada, todos os dois modes aí são do canal do Factor Gamer BR, um detalhe, quem for baixar a granel aí lá no vídeo que ele soltou o download da granileira, tem que assistir o vídeo porque tem que pegar um vídeo, tem que pegar uma senha lá pra tá extraindo o mode aí, belezinha? Na descrição também vai dar o download desse pack de roda que tá no reboque, que também é um pack de rodas aí do Factor Gamer BR, tá? Que dentro do caminhão você vai ver aí que tá o interior aí personalizado, tem os adesivos aqui, né, o adesivo do Charada, tem o sonzão ali, tem o adesivo dos ISO, aqui na cabine na parte de trás tem o adesivo dos ISO também, tem ali o opcional do clima, das buzinas, tá funcionando, ó. Tá funcionando também os sons de freio, ó. É, janelas funcionais também, tudo funcionando belezinha, olha o ronco aí, ó. Vamos ali mostrar os modes, né, vamos aqui na compra de reboques, quando você acessar aqui a compra de reboques, você vai mudar pro lado, vai vir nesse aqui, é... Aqui você deixa no primeiro, caixa de carga é essa mesmo, tá? É... E dá pra você colocar essa aqui com o eixo arqueado, se você quiser, o eixo suspenso ali, né? Na opção dos eixos não tem o que mexer, pinturas tá todas funcionando, as cargas aqui, ó, ele colocou como acessório, tá? E aí o reboque pega as cargas originais do jogo, legal, que vai funcionar na maioria dos mapas aí, sem nenhum problema, né, não, mano? Tá bem da hora aí o conjunto, o reboque e a granileira, tá? São várias cargas aí, né? Aqui você tem o opcional da faixa de 60 anos da Scania, aqui você vai ter as caixas, são dois opcionais, os protetores laterais aí, são três protetor, aqui você tem o corote, opcional ali, do corote ali, o rodoar, né, com rodoar, fica mais fácil, né, amigão? Aí tem os lameiros, né, tem vários opcionais, aqui você tem as placas, né, tem as opcionais de placa, aqui tem os foguinho e as lanternas, tá? São quatro opcionais de lanterna aí. Pois bem, esse é o reboque, é, mostrar as rodas aqui pra vocês, né, como eu disse, tem um pack de roda do Factor aí, lembrando, os packs de roda dele é pro reboque, tá? Então aí, ó, bem da hora, ó, já tem os pneuzinhos ali também, bem top. Tá aí as rodas aí. E se tratando do caminhão, vamos lá na concessionária da DAF. Chegando aqui na concessionária, já vai cair de cara no DAF aí, já é o primeiro aqui. Cabine, galera, se você quiser ter o climatizador, é a primeira, tá? Então eu vou configurar nessa aqui mesmo. Aí tem os chassis aqui, tá? Motores, transmissões, o interior, né, como eu disse. Aqui são as pinturas todas funcionando. E aqui você tem o opcional do climatizador, as buzinas que vocês podem estar escolhendo aí pra colocar no molde, tá? Tanto de um lado como do outro. As bandeiras ali no para-choque. Ele tá compatível com a DLC de DLC Tuning da DAF, então se você tiver, você pode estar colocando aí, né, o bigodinho ali e tal. Aqui você vai escolher o escapamento. Tanque. E é isso aí, migão. E dá pra você colocar outros acessórios caso você tenha a DLC, né? Tá compatível com a DLC de acessórios de cabine também. Funcionando de boa. E é isso aí. Então, manos, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Mais um conjunto top, lembrando aí, funcionando na 1.39 e na 1.40, beleza? Do ETS2 aí, lembrando que é 1.40, versão beta. Tá ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixar aquele salve pro Factory a nós. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. E eu fui, valeu, falou.